O carro Mapageiro Dakar com placas de quedas de Iguaçu seguia no sentido Pato Branco a Itapejara do Oeste quando capotou no quilômetro 28 da PR-493. Foi por volta das 3 horas da tarde. José Antônio Gritti, que testemunhou o acidente, parou a caminhonete ao lado do carro capotado para prestar assistência. De acordo com ele, o veículo capotou sem a interferência de outros automóveis. Estava saindo do meu portão, onde aconteceu o acidente, essa propriedade à esquerda é minha, e eu estava saindo do portão, aquela pageiro passou, a velocidade é meia fortinha, e já na minha frente começou a capotar, mas deu 30 tombos, eu nunca vi um carro tombar assim. Sozinho, a sorte é que não tinha ninguém, ninguém, ninguém no asfalto, se tem alguém pega, né? Só estava eu e mais um senhor atrás, que depois parou. Você perdeu totalmente, eu nunca vi coisa igual na minha vida, ela voou, voou, que nem avião. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A gente chegou ao local, o veículo já estava na posição que se encontra ali ao fundo da imagem. A equipe do SAMU já realizava a triagem das vítimas, uma delas já havia sido retirada, a passageira, feminina. O condutor do veículo estava com uma lesão um pouco mais grave, mas ainda não se enquadrava num caso de vítima grave, né? As duas, ambas em código 2. Foi relatado pela equipe do SAMU que a passageira teve uma fratura em clavícula e o condutor do veículo que foi retirado na sequência é um TCLF. De acordo com o segundo tenente, Drula, que participou do atendimento ao caso, ainda não há informações sobre as causas do acidente. A gente ainda está coletando essas informações para conseguir entender qual que foi a cinemática desse acidente. Os condutores não conseguiram falar sobre? Os condutores saíram do veículo e já foram encaminhados direto para a triagem na ambulância para que, posteriormente, a gente consiga avaliar melhor qual foi a situação ocorrida. Além das equipes de saúde, a Polícia Militar também esteve no local do acidente, onde controlou o trânsito em ambos os sentidos da via.